O total de 503 livros foram arrecadados na campanha que teve início em outubro do ano passado. Pontos de coleta em diversos locais da cidade estiveram disponíveis à população. E através das doações, diversas instituições de ensino puderam ser beneficiadas com a campanha. Os materiais foram distribuídos conforme a necessidade. Biblioteca e escola foram os beneficiados, o que contribuiu ao estímulo da leitura. A gente tem a biblioteca já com bastante livros, se bem que hoje a escola também tem sala de informática. Mas livros é sempre bem-vindo dentro da leitura, que isso por enquanto não tem nada que substitua. A campanha, denominada Ler, Alimento e Faz Crescer, é realizada anualmente pelo CIE. E a cada ano essa doação solidária tem sido superada. Foi arrecadado mais de 500 livros nessa edição. Então, cada ano tem alcançado nossas expectativas, até pelo fato de as pessoas terem conhecimento da campanha. E isso, com certeza, nós queremos que o ano que vem tenha mais ainda para a gente poder ajudar outras pessoas. Os livros começaram a ser distribuídos esta semana. E o objetivo da campanha é incentivar a leitura, transformando o que é inútil para alguns, inútil para muitos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto